A CIDADE NO BRASIL Eu passei e não estava lá ninguém. Mas há pessoas que utilizam em vez de ir para casa vão para o carro. O banco da frente às vezes é reclinável, o trás é grande. Há aqui muitos sítios escuros. Aqui, então, na área metropolitana do Porto, há muitos, ali, sei lá, a Serra do Pilar, que o nome diz tudo. Ali, do outro lado, em frente à furada, há ali o minigolfo na Foz, com as palmeiras, tudo que queda altamente, que à beira de um campo de minigolfo não faltam buracos e é toda a noite a dar o stick. E há o mundialmente famoso farol do Cabo do Mundo, ali na leça de Palmeira, que aquilo, meu Deus, realmente levaram a namorada para o farol e estamos lá, e está, ai, tu hoje estás mesmo gira. Ainda que foste, ai, estás aqui, ainda que foste, ai, estás aqui, ainda que foste, ai, estás aqui, pela luz, uau, uau, uau. Realmente é para levar uma gaja feia, olhar só quando o farol não passa. De qualquer modo, é romântico. E no outro dia, eu estava a dar uma esplanada, ouvia um casal na conversa e ela dizia, ai, Fredo, isto daqui, põe-me tola, é tão romântico, até eu ouço os grilos, a cantar, eles não são grilos, só fez seclére. Então, eu vou. Vou contar uma música para todos os vossos merceses, como se dizia antigamente, dedicada àqueles casais que, quando serem daqui, não podem ir para casa, mas para o carro pelo caminho. e que é assim. É uma música que foi gravada por um grande cantor, o Rui Veloso, mas eu canto de outra maneira, que é pior. já passei noites a fio, e ao frio, vai passar o comboio, junto à serra do Pilar, dentro de um renoucleio, toda a noite a espetar, do outro lado dá furada, do outro lado dá sempre furada, no oeste da Ribeira, já mandei uma trancada, debaixo de uma palmeira, e gostaste. Entre parques e aterro, as condições nem são mais, se não a podes comer em casa, comes no banco de trás. Vê-te assim, toda dobrada, com a cabeça no acento, já tenho a bunda gelada, e o vidro, cordurento, há sempre uma primeira vez, em que ficas toda em brasa, tens mesmo que perder os três, mas os teus pais estão em casa, ao menos estava alguém, esse teu ar grave e sério, em que viste luz ao fundo, eu descobri-te o mistério, é o farol do cabo do mundo. Porque assim, toda dobrada, com a cabeça no acento, já tenho a bunda gelada, já repararam que eu toco a guitarra assim, mas é para dar estilo, os jips e ceguinhos se tocam assim, porque não cabem todos a relote, se consigo. E o vidro, o cordurento, há sempre uma primeira vez, é que ficas toda em brasa, tens mesmo que perder os três, mas os teus pais estão em casa, e perguntam a vocês, mas afinal há marcianos? Eu digo, ah, mas são verdes. Obrigado, boa noite, até para a próxima. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto